A UNIRP participou de uma feira de construção civil, a Feira Construir, que aconteceu lá no Iguatemi, Rio Preto. E nós fomos visitar. Olha, é um prazer receber você aqui no estande da UNIRP, na Feira Construir. A UNIRP tem um prazer em participar dessas feiras que são tão importantes para a nossa comunidade acadêmica, para os alunos, para que eles possam entrar em contato com o que está rolando no mercado de trabalho, quando eles saírem da universidade, quem são os fornecedores, como que funciona essa parte de construção. Então, para a gente é muito importante estar aqui, é um prazer ter você aqui com a gente. Quando a gente recebe o aluno no primeiro ano da arquitetura, muitas vezes a gente faz essa pergunta, o que te levou a cursar o curso de arquitetura? E ele às vezes responde, ah, eu gosto quando eu vejo uma casa bonita, um edifício. E tem pessoas que às vezes falam, ah, eu gosto muito de decoração. E aí a gente acaba encaminhando esse aluno para as aptidões dele, né? Porque, gente, arquitetura não é decoração. A gente pode, com um bom gosto, chegar na decoração. Mas a gente tem muito mais que isso. Então, o arquiteto, a gente estuda cinco anos de projeto, né? Dois anos de cálculo. Agora, arquitetura, a gente estuda muito o ambiente. Qual que é o ambiente confortável para o ser humano, com uma circulação bacana? Ali onde ele vai ficar e vai se sentir confortável? A gente pensa na racionalização do espaço com o conforto do usuário. E isso também no urbanismo, porque a gente forma arquitetos e urbanistas. Então, vamos falar para essa meninada, quer estudar arquitetura. São quantos anos? Que tipo de preparação que eu preciso? Vamos falar um pouquinho da Unif, uma instituição com uma senhora tradição aí, meio século de vida. Para quem gostaria de estudar arquitetura, são cinco anos de curso. De muito estudo, né? De muito estudo, mas um estudo que vale a pena. A vida de vocês vai ficar mais charmosa, vai ficar mais bonita, mais agradável. Vocês vão... é tão gostoso, porque quando eles começam o curso, logo no primeiro ano, a gente dá algumas atividades, assim, para eles começarem a medir os espaços que eles vivem, né? As casas, os apartamentos. E eles começam fazendo projetos para eles mesmos. Como que seria? Como que eles mudariam ali o ambiente? O quarto deles, por exemplo. Então, eles já entram em contato com isso. É muito prazeroso, são cinco anos de curso. E, graças a Deus, nós temos formado aí profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho. Tão felizes. A gente tem tido um retorno dos nossos egressos, né? Dos nossos ex-alunos. Estão bem felizes aí na profissão. Não se vê em outra área. Bom, e Márcia Regina de Araújo, ela é coordenadora do curso de Engenharia Civil. Eu bati um papão com a Andraci, que estava me falando do curso de Arquitetura. Aí vem a grande dúvida, né? Qual que é a diferença? O que eu devo estudar? Arquitetura ou Engenharia? E por quê? O curso de Arquitetura, o pessoal faz cinco anos de projeto e dois de cálculo. No curso de Engenharia, é mais ou menos o contrário. A gente faz dois de projeto e a maioria são disciplinas direcionadas ao cálculo. E na hora de trabalhar? O que faz o engenheiro e o que faz o arquiteto? Legal, muito legal essa pergunta. Porque, assim, quem vai fazer o projeto executivo de estrutura, hidráulica e elétrica é o engenheiro. Então, essa é a principal diferença das atribuições entre o arquiteto e o engenheiro. É o cara do cálculo mesmo. É o cara que vai calcular, que vai projetar, tem até o pessoal. A engenharia civil é uma engenharia muito bacana, porque ela tem grande área de atuação. Então, eu posso ser uma engenheira civil que vou trabalhar com cálculo, que é o pessoal que chama o calculista. Posso ser uma engenheira civil que vou trabalhar na área de hidráulica. Posso ser uma engenheira civil que vou trabalhar com gerenciamento de obras, com saneamento. Então, tem uma gama de possibilidades. Dimensionamento, acompanhamento da obra, da execução. O engenheiro vai lá e acompanha a obra, vê se estão sendo colocados os pilares no lugar, faz o dimensionamento desses pilares, da estrutura, do material, do tempo de execução, do custo de obra. Tudo isso é o engenheiro que faz. E são quantos anos de curso? Engenharia são cinco anos de curso. E desde os primeiros semestres lá no NIRP, a gente já começa a colocar algumas disciplinas que são direcionadas para o curso. Então, já no comecinho do curso, ele já vai sentindo o que é ser um engenheiro, algumas disciplinas. E é isso que a gente vai aumentando e vai agregando conhecimento técnico. E o mercado de trabalho deve ser super amplo, porque todo lugar precisa de engenheiro, né? Exatamente. Então, o engenheiro civil, ele melhora a infraestrutura das nossas cidades, nas nossas edificações. Então, sempre há demanda, porque sempre pavimentos a serem melhorados, edificações a serem construídas com qualidade, melhor material, eficácia, preocupação com o meio ambiente. Então, a engenharia civil, ela trabalha com demanda constante. Marcia Regina, agora é vestibular em janeiro, né? Quem quiser se informar ou acessa o site da instituição ou vai até lá conhecer o curso, pode? Pode. Serão muito bem-vindos. Venha conhecer nosso curso. Venha conversar comigo. Eu posso mostrar um pouquinho, falar um pouquinho do que é a vida do engenheiro, quais são as possibilidades de mercado de trabalho. E na engenharia civil no NIRP, a gente já prepara o aluno para ingresso imediato no mercado de trabalho. Em janeiro tem vestibular, as inscrições logo ficam abertas. Entre no site da UNIP e venha nos visitar.